Com muita alegria que agora passaremos para os moçoronenses uma notícia maravilhosa. A nossa gestão, que é muito preocupada com as questões ambientais, já tinha desenvolvido um projeto de um parque municipal. E agora, hoje que assinamos essa seção desse terreno, de uma área de 78 mil metros quadrados, iremos definitivamente ter o nosso parque. Uma área que fica ali no centro da cidade, que vamos urbanizar, que hoje é usada por usuários de drogas, iremos transformar em uma área verde, em uma área onde a população poderá fazer suas atividades físicas, onde preocupamos com as questões da qualidade de vida das pessoas, e também de atrair os estudantes, os jovens, para aprender a preservar o nosso meio ambiente. Além disso, concentraremos todos os serviços referentes ao meio ambiente. O IDEMA, o IBAMA, o CMBIO, a Secretaria do Meio Ambiente, todas irão funcionar dentro desse parque. Será um parque seguro e um parque também que irá proporcionar qualidade de vida para os moçoronenses. Então é com muita felicidade que hoje anuncio essa assinatura, e que até fevereiro deveremos começar a construir o nosso parque municipal.